Quero evoluir 3 anos em 3 meses no violão ou na guitarra? Mas isso é possível, Michael? Na verdade, isso é mais simples do que você imagina. Seguindo o meu método, estudando o conteúdo certo, na ordem correta, você evolui muito mais rápido e de forma eficaz. Sabe como e quando? Na Semana da Independência do Violão e da Guitarra, do dia 7 ao dia 11 de setembro. É online e gratuito. Está pronto mesmo para aprender de forma rápida e correta? Então clica aqui no botão na tela e se inscreva. Vai ser um prazer te ver lá.